Oração da manhã e para todo dia 26 de agosto de 2023, oração de proteção de São Bento para você e sua família, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? 2. Chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, O Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, amado Deus, obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado, obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer, toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida, prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas as próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento Cruz Santa seja a minha luz Que o dragão não seja o meu chefe Retira-te, Satanás Jamais aconselha-me qualquer vaidade É má bebida que serves Bebe tu mesmo os teus venenos Por nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja. Amém Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma Eu abraço o presente e confio no futuro Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre Assim seja Assim seja, amém Seja bem-vindo ao canal Compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém 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 Amém.